E aí pessoal, voltamos aí. Resolução da prova da E-Tech Vestibulinho, primeiro semestre de 2019. A Estrela da Morte é uma arma ícone da série cinematográfica Star Wars. De formato esférico, ela era considerada similar a uma lua. Essa arma, Estação Espacial, podia se locomover pelo espaço na velocidade da luz, ou seja, 3 vezes 10⁵ km por segundo. Admita que a Estrela da Morte precisasse se posicionar de maneira a realizar um ataque de máxima eficiência ao planeta C. Inicialmente, a Estação Espacial encontrava-se no ponto A e entre ela e o planeta C havia um grande asteroide. Por isso, necessitou ir para o ponto B de modo a poder visualizar perfeitamente o planeta C conforme a figura. Assinale a alternativa que contém o tempo que a Estrela da Morte demorou para se locomover do ponto A para o ponto B. Olha aqui o desenho. A Estrela da Morte está aqui e o planeta C está aqui. No meio entre eles tem um asteroide, então ela deve se locomover para o ponto B para visualizar o planeta e fazer um ataque eficiente ao planeta C. Então, vamos às informações importantes. Primeira coisa, a velocidade. Ela se locomove a 3 vezes 10⁵ km por segundo. Segunda coisa que precisamos aqui, que eu vou chamar de ΔS, ou seja, a variação da posição inicial até a posição final. Ela foi do ponto A ao ponto B. Então, precisamos saber qual é esse deslocamento para, finalmente, utilizarmos aqui a expressão do movimento retilíneo uniforme, chamada de sorvete, S igual a sorvete, S₀ vezes o tempo. Posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Passando a posição inicial para o primeiro membro, ficamos com velocidade vezes o tempo. Essa expressão pode ser escrita da seguinte forma, ΔS, a variação do espaço, é igual à velocidade vezes o tempo. E, finalmente, nós temos que o tempo é igual a ΔS dividido... Opa, coloquei ΔV aqui, peraí, deixa eu apagar. Vamos lá, então, ΔS dividido pela velocidade, certo? Então, essa aqui é a expressão que nos vai dar a solução do problema. O que a gente precisa do ΔS, como eu disse? E repara que aqui nós temos um triângulo retângulo, cujas medidas aqui conhecemos duas, a hipotenusa e o cateto. Esse cateto, precisamos aqui do ΔS, que é esse outro cateto. Vamos utilizar, então, o teorema do Pitágoras para resolver essa questão, olha lá, para descobrir o ΔS. Então, nós temos a hipotenusa, que é o AC, vamos colocar aqui AC primeiro. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AB ao quadrado. Então, esse é o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Precisamos encontrar, então, o AB. Então, vamos isolar o AB, substituir aqui o que a gente tem. Aqui, ó, AC mede 1,7 vezes 10 elevado à décima, isso em quilômetros. Temos que colocar aqui ao quadrado e BC. BC é 8 vezes 10 elevado à nona quilômetros, tudo isso elevado ao quadrado, mais AB, que não sabemos quanto que é ainda. Vamos passar 8 vezes 10 à nona ao quadrado para o primeiro membro, tá? Então, vamos fazer aqui essa potência, vai. Então, 1,7 elevado ao quadrado dá 2,89. 10 elevado à décima, elevado ao quadrado, nós temos que manter a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 20. 8 ao quadrado, 64. 10 elevado à nona ao quadrado vai dar, mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 9, 18. 10 elevado à nona ao quadrado, mais AB ao quadrado, muito bem. Agora sim, 2,89 vezes 10 elevado à 20, né? Menos, vou passar o 64 para esse lado, menos 64 vezes 10 elevado à 18. Isso aí é igual a o AB ao quadrado, que é o que a gente está procurando. Fazendo essa subtração aqui, ainda não podemos fazer essa subtração do jeito que está aqui, porque aqui nós temos o 10 elevado à 18 e aqui é 10 elevado à 20. Então, precisamos colocar essas potências na mesma base. Então, vamos colocar aqui, 2,89 vezes 10 elevado à 20. É a mesma coisa que 0,64 vezes 10 elevado à 20 também. Então, as duas casas que foram deslocadas para frente, do número aqui, duas casas para frente, eu aumento 2 no expoente e ficou 20. 18 foi para 20. Então, nós temos aqui o AB ao quadrado. Agora, podemos simplesmente fazer a subtração aqui desses valores, o 0,64 e o 2,89. Isso aí vai resultar em 2,25 vezes 10 elevado à 20. Então, isso aí é o AB ao quadrado. Não queremos o AB ao quadrado, não é mesmo? Queremos quem? Apenas o AB. Portanto, vamos tirar a raiz quadrada. Deixa eu separar aqui. Vamos fazer o seguinte. AB é igual a raiz quadrada, porque o AB ao quadrado, o quadrado passa em forma de raiz. Raiz quadrada do que está aqui desse lado, que é o 2,25 vezes 10 elevado à 20. Portanto, AB é a raiz de 2,25. Quanto que é? 1,5. 1,5 ao quadrado é 2,25. E raiz de 10 elevado à 20? 10 elevado à 20 é igual a 10 elevado à décima potência. Por quê? Porque a raiz quadrada de 10 elevado à 20 é a mesma coisa que 10 elevado à 20 elevado a 1,5. Então, mantém a base, multiplique os expoentes e 20 vezes 1,5 dá 10. Temos aqui, então, a distância em quilômetros. Isso aqui é o nosso ΔS. Não falta mais nada. É só calcular o tempo. O tempo gasto vai ser, então, ΔS, que é 1,5 vezes 10⁰, dividido pela velocidade, que é 3 vezes 10⁵. 1,5 dividido por 3 vai dar 0,5. 10⁰ dividido por 10⁵ mantém a base, subtrai os expoentes. Ficou 10⁵. Então, isso aqui, o tempo é em segundos. Bom, podemos já observar que a resposta correta é a resposta alternativa A. Porém, aqui na A é 5 vezes 10⁴. Por quê? Porque eu desloquei a vírgula 1 casa, foi para trás do 5, então, o tempo vai ficar 5,0, porque a vírgula deslocou 1 casa. Então, eu tenho que fazer o quê no expoente? Descontar 1, uma unidade no expoente. E, finalmente, temos aí o tempo igualzinho, aparece lá na alternativa. Essa foi questão bacana aí, para você mexer com unidades, né? E potências de 10 aqui, se precisava saber aqui, notação científica. Tudo bem? Essa foi mais uma questão aí. Não esquece de se inscrever no canal. Espero que você tenha acertado essa também. Vamos para a próxima. E aí E aí E aí